Esse é o C15 da Zéó, tá lançando a Nova Amar E aí, DJ C4, colecionador de xereca É uma peteca, tá? Oi, ai, 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 ala se anda com vontade Isso aí nessa mina, né, forte bem no bio do vale Saí dessa mina forte, bem no biu do balde Saí dessa mina forte, bem no biu do balde Saí dessa mina forte, bem no biu do balde Saí dessa mina forte, bem no biu do balde Bem no biu do balde Saí dessa mina forte, bem no biu do balde I am body man Essa mina aqui na minha frente, jogando a bunda, roubou minha brisa Essa mina aqui na minha frente, jogando a bunda, roubou minha brisa Ela joga a bunda de shortinho curto, no movimento pra baixo e pra cima Joga a bunda de shortinho curto, no movimento pra baixo e pra cima Essa mina aqui na minha frente, jogando a bunda, roubou minha brisa Essa mina aqui na minha frente, jogando a bunda, roubou minha brisa Joga a bunda de shortinho curto, no movimento pra baixo e pra cima